E aí, vai entrar, vai cair, vai virar E aí, Maraí, Maraíza! Meu amor! Amo vocês de vez! A gente ama você! A gente ama você! Lendo pra sentir os seus cheiros Lendo pra sentir o seu gosto Ocupo pra beijar o seu beijo Matar a saudade Este é o meu desejo Este não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Se é o seu copo manhada Quero ser a toalha O seu copo ator Quando você chegar É o seu pai de sair Vai trocar, vai cair Um temporal de amor Ai, cara!